E aí, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicins e hoje é um vídeo muito esperado por vocês. Vocês estão me pedindo faz muito tempo um pack das minhas coisas e tals. E eu fiz um pack pra vocês, como vocês já viram aqui no título, é um pack de cabelo feminino. E eu vou mostrar aqui pra vocês quais são, porque eu tinha prometido, vocês lembram? Eu prometi que eu ia fazer um pack e eu fiz um pack de 30 cabelos femininos, tá? E eu falei que eu vou fazer por partes. Então, esse foi o primeiro pack de cabelos femininos, terão mais, tá bom? Se vocês quiserem que tenha mais, deixem nos comentários que eu vou fazer, tá? E a minha cachorrinha tá laxindo, não sei se vocês estão vendo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês quais foram os cabelos que eu baixei e coloquei aqui no pack pra vocês. Põe esse cabelo aqui. Gente, ficou muito bonito na minha modelo. Essa é a minha modelo, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês como que fica o cabelo. Tá. Muito bonito esse cabelo. Eu ainda vou colocar tudo nas minhas coisas depois, porque eu vou usar todos. E tem várias cores, olha. Várias cores. Como vocês já sabem, né? Aí tem esse mais curtinho, que eu gostei bastante. Também tem várias cores, tem colorido. Essas cores super cheguei. Que eu gostei bastante também. E tem esse daqui. Muito bonito. Ele é mais comprido. E também tem várias cores. Aí eu baixei esse, que é um coquezinho. Que eu acho super fofo. Pra você colocar, tipo, você coloca uma roupa de festa e você coloca um coque junto. Acho que fica muito legal. Fica diferente, né? Aí tem este daqui. Que este daqui eu tenho. Várias outras cores. E tem umas cores aqui que você coloca. E a ponta fica de cores diferentes. Cadê? Aqui. Fica preto com roxo. E tem mais. Peraí. Vou te procurar. Não, acho que... E tem preto com vermelho também. Aí tem esse outro. Que eu gosto bastante também. Que a Agatha usa esse cabelo, né? Quem assiste o Desafio do Lixo ao Luxo sabe que a Agatha usa esse cabelo. Que eu gosto bastante. Tem rosa. Várias cores também. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E é bem compridão. Tá do tamanho do meu cabelo. E tem esse aqui também. Que eu acho super bonito. Gente, eu gosto de todos. Os que eu gostei, eu coloquei aqui pra vocês, tá bom? E os que eu uso, eu coloquei aqui. Eu não ia pegar qualquer cabelo só pra, né? Não. Tem que ser cabelo bonito. E tem várias cores também. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho. Certinho. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Cadê? Tem esse. Também que é muito bonito. Tem várias cores também. Todos tem várias cores. E cores diferentes que não vem no jogo, né? E esse aqui. Que eu achei muito legal. Tipo... É... Muito diferente esse cabelo. Eu falei... Não, tem que baixar. Eu tenho que pegar esse cabelo. E eu baixei. E é muito legal também, olha. Falei... Não, eles vão gostar. Eu acho, né? Porque eu gostei. Tem o cabelo preso. Também várias outras cores. Tem esse. Que também é muito lindo. Esse cabelo. E tem colorido as pontas. Tá vendo? Preto com verde água. Tem azul bem clarinho. Tem branco. Tem... Roxo. Aí tem esse curtinho. Que também é super fofo. Eu nem mostrei o outro, né? Deixa eu rodar ela. Aí ele fica assim. Todo de lado. Aí tem o curtinho. Tem também... Várias cores. Né? E é super fofinho também. Aí tem esse preso. Que eu gostei bastante. Olha, deixa assim muito bonita. E ele é bem compridão. O rabo de... O rabo de cavalo. Tá vendo? Muito legal. Tem esse aqui. Que são... É uma Maria Chiquinha. Também muito legal. É... Peraí aqui. Agora tem este também. Tem outras cores. Também é super bonito. E comprido. Adoro cabelo comprido. Tanto é que eu uso, né? E esse que eu achei fofinho também. Lembra cabelo, tipo... Sei lá. Medieval. Do jeito que eles usavam antes. Que tem a trança aqui atrás. E também... Compridão. Super compridão. Aí tem esse que também é comprido. E tem várias cores que também deixa o cabelo com mecha. Tá? É só você escolher qual você gosta. Esse aqui que eu também gosto muito. Deixa assim muito bonita. Né? Ela não tem nome. Ela é a nossa modelo só. Dá uma voltinha. E ele fica todo pra frente. Também muito bonito. Gente, tem 30 cabelos aqui, tá bom? Um pack de 30 cabelos. Só pra lembrar vocês. E eu tenho que mostrar tudo certinho. Quais são... Porque eu gostei bastante de todos eles. Tanto é que eu tenho... Esse aqui também é muito bonito. Também é comprido a maioria. É de cabelo comprido. Esse aqui também. Esse aqui é um pouco mais curto. Mas é bonito também. Não. Mais curto na frente, né? Atrás ele é bem... É comprido. Bonito também. Esse aqui é muito lindo. Eu amo esse cabelo. Não sei. Muito lindo. Muito lindo, olha. Deixa assim, tipo... Linda. Perfeita. E ele fica todo de lado também. Deixa eu ver o que mais. Tem esse aqui. Esse aqui também deixa assim... Muito bonita. Gostei bastante. Dá uma viradinha. Ela vai ficar tonta, gente. De tanto que eu tô... Eu tô virando ela. Esse aqui que é uma trança de lado. Que também fica super legal. Pra deixar ela assim. Outra viradinha. A trança fica toda pra frente. Esse aqui... Esse cabelo é, tipo... Super comprido. Meu cabelo já tá chegando nesse tamanho, gente. Gosto muito. Pra vocês terem uma ideia... Também é super gigante. Tá todo de lado. Aí tem esse também. Que eu gosto. Muito bonito. Todos são bonitos. E esse aqui que é curtinho. Que é muito fofo. Muito fofo esse cabelo. Muito charmoso. É curtinho de lado. Esse aqui que também é compridão. Olha. Muito lindo. Fica todo pra frente. Esse aqui que é curtinho também. Que deixa assim super linda. Olha. Tem várias cores. Que deixa o cabelo... Também com as pontas... É... Com mecha. Muito lindo também. E tem mais... O último, né? Que na verdade... Esses... É... Não é contado como separado. Vocês vão ver na foto depois. Eles vêm juntos, tá? Então eu contei como 30 cabelos. Mas no caso são 31. Que vem um assim. Que também tem várias cores. Azul, amarelo e tal. E tem esse que tem os detalhes da Cleópatra, né? Que ela usava. Então é assim também. Então eu contei como 30. Esses são os 30 cabelos que eu baixei pra vocês. Que eu coloquei aqui no pack. Então se vocês quiserem instalar este pack no jogo de vocês. É só vocês me acompanharem, tá bom? É só vocês... Vem comigo que eu vou ensinar a instalar também. Então vem comigo. Então, agora vamos... Eu vou ensinar pra vocês como instalar este pack que eu deixei pra vocês. Então vocês vão debaixo deste mesmo vídeo aqui. Vai ter um link. Vocês vão clicar nele. E vai abrir uma página... Igual a essa. E você vai ter que esperar uns 5 segundinhos aí. É rapidinho. Isso. Aí você fecha a propaganda. Aí ele vai te redirecionar pro... Mediafire. Que é onde eu hospedei... Os packs. Então aqui você vai colocar pra download. Então ele vai ficar aqui baixando. Mas só que eu não vou terminar de baixar. Porque eu já tenho ele. Que tá aqui. Depois que ele terminou de baixar. O que vocês vão fazer? Clica com o botão direito. Vai em extrair aqui. E você espera... Ele extrair tudo aqui, gente. Tem que esperar... Que ele vai extrair a pasta. Com os packs de cabelo, tá? Então você tem que esperar. E o que eu ia falar pra vocês... É... Se você não tem o InRar. Que é esse... Esse livrinho aqui que a gente... Que o arquivo veio. Que é aquele... Esse daqui, ó. Esse livrinho que o arquivo veio. Se você não tem... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. O download dele. Daí vocês... Instalam certinho. Muito fácil de instalar. Aí vocês... Usam esse programa. E faz do jeito que eu fiz. Pra extrair o conteúdo. Tá bom? Então eu vou esperar ele... Terminar de extrair. E volto com vocês. Pronto. É... Já extraiu aqui certinho. Que foi... Que virou... É... Essa pasta aqui. Essa pasta que tava ali dentro. E vem desse jeito, gente. Eu coloquei tudo numeradinho. Tudo certinho. Tipo... Um cabelo feminino. Aí depois vem o nome do cabelo de verdade. E... Debaixo de cada cabelo. Eu coloquei a foto dele. Então se vocês não gostarem de algum cabelo. Vocês podem... Não precisa instalar. Entendeu? Então eu vou mostrar aqui os cabelos. Que eu coloquei. Eu já... Eu sei que eu já mostrei pra vocês. É... Mas eu vou mostrar as fotos dos cabelos. Que tá aqui. Todos. Esse aqui que eu falei. É... Eu baixei um só arquivo. E veio dois tipos de cabelo. Tá? Eu achei que ia vir tudo junto. Por isso que eu falei que eu conto como 30 cabelos. Porque veio junto. Entendeu? Então... Esses todos... Vocês já viram que eu mostrei. Na modelo sim. Que eu fiz. Então são todos esses cabelos. São 30 cabelos no total. 30 cabelos femininos. E já acabou. E é isso. E aqui... O que a gente vai fazer? Vamos pegar só os arquivos que tá em branco aqui. Pra gente instalar no nosso jogo. No nosso T64. Então você vai iniciar. Documentos. Electronic Arts. T64. E mods. Aí você vai abrir lá a sua pasta mods. Eu tirei todos os meus. Só pra mim ensinar certinho pra vocês, tá? Então eu vou ensinar um jeito bem fácil. De vocês... Desculpa esse barulho. É lá fora. Então eu vou ensinar um jeitinho bem fácil pra vocês. De só pegar os arquivos brancos. Em vez de pegar a foto, tá? Você aperta o CTRL. E vai clicando em cima dos que você quer arrastar. Entendeu? Então aqui eu só tô clicando em cima dos branquinhos. Que eu só quero arrastar eles. Não as fotos. Se você quiser colocar com a foto, não tem problema também. Mas... Eu prefiro só colocar o arquivo mesmo. Pra não pesar muito a pasta. E quanto mais mods você tiver no seu T64. Mais vai demorar pra ele abrir, tá? Então você tem que esperar ele carregar certinho. Porque quanto mais você tiver, mais ele vai demorar. Então depois que você fez isso em todos os arquivinhos brancos aqui. Você vai puxar pra pasta mods do T64. Que a gente deixou aberto aqui. Fazendo isso, você atualiza aqui em cima. E pronto. Já tá instalado. É só você entrar no seu jogo. E vai funcionar certinho pra vocês, tá? Porque eu testei antes e vocês viram que todos os cabelos realmente funcionam, tá? Então, só pra lembrar vocês. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui. Deixa eu até excluir isso daqui. Vão vir aqui. Você que não tem esse WinRar, você vai baixar. Que eu vou deixar aqui, aqui debaixo do... Na descrição desse vídeo. Aí você vai clicar com o botão direito. E vai vir aqui, extrair aqui. Você vai esperar extrair tudo aqui. Agora tá mais rápido, porque eu já extrai uma vez. Você vai esperar. Extraiu. Vai aparecer uma pastinha. Você vai abrir essa pasta. Vai estar aqui todos os arquivos de cabelo. Então, você vai clicar com o CTRL. E vai clicar em cima dos arquivos brancos. Tá vendo? E vai arrastar na pasta mods. Que fica em... Iniciar. Documentos. Electronic Arts. The Sims 4. E mods. Aí você arrasta aqui dentro. E já... E já vai funcionar no seu jogo. É muito fácil, gente. Muito, muito, muito fácil. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês estejam... Tenham ficado felizes, na verdade, com esse vídeo. Porque era muito pedido. Tanto é que no último vídeo também me perguntaram se eu ia fazer o pack. Sim, eu ia fazer como eu prometi. Então, eu só queria ensinar pra vocês certinho como fazer e deixar o pack bonitinho. Que eu falei, que eu organizei certinho aqui pra vocês com muito carinho. Colocando em ordem, colocando as fotos junto, junto com o pack. Porque caso vocês não gostem de algum cabelo, não precisam instalar ele. Então, é isso. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais pack de cabelo feminino, porque os outros eu vou fazer separadamente também. É só você me deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou fazer. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!